...para que sejam profissionais e alcancem este objetivo. E assim faremos, com o apoio e o suporte de vocês. Vou pedir só ali, Coronel, se puder desligar o seu celular enquanto o governador estiver falando, eu agradeço, por favor. Se eu tiver alguma coisa urgente, pode sair da sala e usar o celular. Mas enquanto o governador estiver falando, por favor, preste atenção, mesmo em relação ao seu comando. A posição do governo de São Paulo será de apoio incondicional às iniciativas que a Polícia Militar, repito, Corpo de Bombeiros...